Olá então pessoal, meu nome é Thiago, eu sou irmão do professor Neri, certo? Então eu estou aqui para ensinar para vocês um pouco mais sobre a SOLIDWORKS Um tempo atrás eu gravei algumas videoaulas na versão 2008 ainda do programa Então alguns de vocês já me conhecem, tá certo? Então agora a gente está aqui de novo para passar para vocês uma parte mais avançada do programa Que seria a parte de superfícies Alguma coisa de superfície vocês até chegaram a ver naquele curso que eu passei para vocês Mas é algo bem básico, vamos dizer assim Então com esse conhecimento que vocês adquiriram naquele curso Vocês conseguem, vocês conseguiram ter uma noção inicial Para poder iniciar, poder entender o funcionamento do programa Começar a mexer no programa, tá certo? Hoje em dia vocês todos já sabem que o SOLIDWORKS tem uma infinidade de comandos Voltado para tudo que é a área que vocês imaginarem A parte então de metalúrgica, a parte de chapa metálica, superfícies A parte de plástico, moldes Quem então trabalha com brinquedos, a parte de plástico A parte de recursos mesclado com a parte de superfícies Então assim, as superfícies entrariam em uma parte mais avançada do programa Quem tem o conhecimento de recursos, aquele conhecimento que eu passei nas primeiras videoaulas Consegue se virar bem, mas ele é muito limitado Vai chegar num ponto, determinado projeto que vocês forem desenvolver Que vocês vão, digamos assim, vão empacar Porque vocês não tem como desenhar alguma determinada forma geométrica Uma determinada peça Sem o conhecimento de superfícies Hoje muitos profissionais que utilizam o SOLIDWORKS Eles utilizam de uma forma mais básica, uma forma mais limitada Por exemplo, quem trabalha em metalúrgica Eles se interessam em aprender a se aperfeiçoar na parte de chapa metálica A parte de chaparia Quem trabalha já com plásticos Eles interessam a parte de superfícies, a parte de moldes Então, o SOLIDWORKS é bastante desenvolvido Ele é um software bastante complexo Então, quem tem o conhecimento desses recursos mais avançados Tem uma ampla área, uma visão maior de projeção Consegue projetar, consegue desenhar Praticamente tudo que dá pra imaginar Tá certo? Então assim, pessoal Pra vocês terem uma noção Por exemplo, eu trabalho em metalúrgica Mas nem por isso, digamos, me acomodei Me limitei a saber só sobre chapa metálica Eu sou meio detalhista Por exemplo, em um projeto Eu tenho toda a estrutura da máquina Mas eu acho bacana Por exemplo, se eu pego algum insumo pra desenhar Por exemplo, essa bomba aqui Eu procuro deixar o mais próximo possível do real Da bomba Olha só Tá certo? Então, com conhecimento apenas de recursos Um conhecimento básico É meio difícil desenhar uma peça desse porte Eu tenho aqui alguns outros modelos Pra vocês darem uma olhadinha Comando hidráulico Olha só Deixa eu abrir um outro comando triplo aqui Três vias Enfim, pessoal Tudo que vocês imaginarem Se vocês tenham conhecimento De recursos Mesclado com conhecimento de superfícies Então vocês conseguem Numa parte mais avançada de esboço Talvez Conseguem ampliar O campo de projeção de vocês Né? E no Solid Como eu falei Vocês podem desenhar de tudo Não é necessariamente um software Pra desenhar só a parte mecânica Olha só Tá certo? Então com o conhecimento mais avançado Dos próprios recursos Mesclados com conhecimento de superfície Vocês conseguem desenvolver bastante Então é essa parte mais avançada do programa Tá certo? Então nessas videoaulas de superfície Pessoal Eu vou Deixa eu achar aqui, pessoal Nessa videoaula Então a gente vai desenvolver a parte de superfícies Eu particularmente acredito Que a gente só aprende Na prática Então pra desenvolver essa parte de superfícies Pessoal A gente vai trabalhar em cima Do modelamento desse avião Tá certo? Aqui então ele tá finalizado É isso que a gente vai aprender A desenhar nessas videoaulas Esse avião aqui Tá ok? Deixa eu abrir ele aqui, pessoal Pra vocês terem uma noção Melhor Do que que a gente vai fazer O que que a gente vai trabalhar Vou aguardar um minutinho aqui Tá processando Tá quase, pessoal Bom Então esse aqui, pessoal Vai ser o nosso trabalho Da videoaula Esse vai ser o nosso exercício Então eu acredito que Com esse exercício Com esse modelamento Vocês vão poder ter Um conhecimento muito bom Já sobre superfície Sobre a parte de interação De superfície E alguma coisa De recursos Depois a parte de divisão De faces De superfícies Pra poder aplicar então A pintura Digamos O layout do avião Deixa eu deixar uma Uma vista A gente vai aprender também, pessoal A aplicar vistas de câmera Essas vistas de câmera Elas são usadas Pra dar mais realismo Ao nosso projeto Tá certo? Olha só Por exemplo Câmera 1, pessoal Na câmera 1 Eu usei Pra fazer essa renderização aqui Olha só Câmera 1 Resultou nessa renderização Câmera 2 Resultou nessa minha Outra renderização aqui Olha só E assim por diante, pessoal Então a gente vai aprender A utilizar A fazer essa interação De vista de câmera Pra poder dar então Mais realismo Ao nosso projeto Ao nosso produto Tá certo? E essas Essas imagens renderizadas Pessoal Isso aqui é muito Utilizado Então depois Pra parte de marketing Ele te vende melhor O produto, né? Ele te dá mais realismo Dá um Um aspecto Mais bonito Pro teu projeto Do que uma foto Né? Então Alguns outros modelos Eu tenho aqui, pessoal Pra nós Pra vocês darem uma olhadinha Alguns exemplos De renderizações Olhem só Essas imagens São das máquinas Lá da empresa Onde é que eu trabalho Atualmente Que se chama Grasmec Fica aí na Ometoc No Rio Grande do Sul Certo? Então olha só Por exemplo Esse motor Como eu falei Eu procuro deixar Mais próximo O possível Do real Então aqui Eu tenho um motor Trifásico Tá certo? Esse motor É utilizado Nesta máquina Olha só Dá um aspecto Mais Real Da máquina Quanto mais próximo Você deixar Do real Né? O teu insumo Ou o teu projeto Né? Melhor depois É ficar Pra aplicar Uma renderização Pra você fazer Simulações Pra você vender O seu produto Então Você adquirindo Conhecimento De recursos Mesclados Ao conhecimento De superfície Você consegue Ampliar Mais a sua Área de projeto Né? Consegue deixar Mais próximo Do real Então aqui Eu tenho Alguns outros Modelos Pessoal Por exemplo Um motor Redutor Né? Deixa eu abrir Aqui um Olhem só Tá certo? Aqui ele Né? Não só Na área mecânica Né pessoal? Aqui eu tenho Alguns projetos Mecânicos Mas Eu posso Utilizar o Solidworks Pra qualquer outra Coisa Por exemplo Aqui tem uma cozinha Que eu desenhei Nesses tempos atrás Tá certo? Que eu faço Bastante trabalho Pra Eu terceirizo Bastante trabalho Pro pessoal Principalmente De design Né? Então isso aqui É um trabalho De design Olha só Uma cozinha Pra idosos Adaptada Pra idosos Né? Então aqui Tem algumas Regulagens De altura Né? Cantos arredondados Pra não machucar O joelho A perna Detalhezinhos assim Mas só pra mostrar Pra vocês Mais ou menos Quanto mais próximo Do real Vocês deixarem o desenho Melhor depois Vai ser pra aplicar Uma renderização Pra vocês venderem O produto Olhem só Uma classe escolar Olha A diferença que dá Os detalhes Em um trabalho Olha só Uma sala Né? Olha só Isso aqui também Pessoal Isso aqui é tudo Tudo trabalho Que eu desenvolvi Pro pessoal De design Né? Trator Um paquímetro Olha só Os detalhes Tudo isso aqui É extremamente Importante Pra vender O produto O urso Que eu tinha aberto Antes no Solid É uma cama Olha o detalhe Então do lençol Tudo com superfícies Né pessoal Olha essa ondulação Uma caçamba Né? Que até a gente Desenvolveu uma caçamba No primeiro curso Na versão 2008 Do Solid Que eu expliquei Anteriormente Então aqui É uma caçamba Renderizada Olha só Parece foto Né? Uma garrafa Vazia e com água Olha a diferença Tá pessoal? Então Procurar A gente vai Tentar Eu vou tentar Passar pra vocês O conhecimento De superfície Pra que vocês Possam unir Possam unir O conhecimento De recursos Mais conhecimento De superfície Pra vocês Poderem então Desenhar Praticamente Tudo que vocês Imaginarem Tá certo? Então deixa eu fechar Esses arquivos Que eu abri aqui E a gente então Vai trabalhar Em cima Do nosso avião Como eu falei Então pessoal As videoaulas passadas Tinham sido Na versão 2008 Do Solidworks E agora Então a gente vai aprender A mexer na versão 2012 Do Solidworks Tá ok? Então até a próxima Videoaula Um abraço Um abraço